Bom, essa é uma playlist antiga do Xemelinho, mas ela tá com o nome de 100% atualizado, então talvez tiveram alterações. Pode ser. Vambora. Corrida metamórfica pelo aeroporto. Não empine o carro foguete. Hashtag volta DPP criada em janeiro de 2018. Meu Deus do céu, quem vai escolher? Bodão. Vai ter várias opções. É, aqui não tem, mas lá vai ter. Vai ter o carro foguete. Esse é o RocketVolt. É o RocketVolt. Entity. Entity Xereca, por favor. O Entity X fudeu. Crachou aqui, crachou aqui. Ih, personalizado. Já vou, hein. Já vou aí. Ih, tá chovendo. Opa. Fala rápido o carro, porque tem o carro personalizado. Osiris não personalizado. Osiris não personalizado. Osiris não personalizado. É bom enfatizar. Eu nem tenho Osiris personalizado. Nem eu. Nem eu. Só tem o Torino X, Zagalo. Eu só tinha o Zagalo. Como é que chama? Zagalo. 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 Eu tenho um Spar. Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Não, não tem tudo isso. Tem uns 30 Spar. Mas Calenda, é vivo? Vocês vão ter que me engolir? É vivo? Ele tá sobrevivendo, né? Ele tá sobrevivendo, né? Não é possível, cara. Esse cara ia matar, velho. Tá vivo, cara. Tá vivo, mano. É, mas ele não tá bem, não, velho. Não. Tá bem, né, cara? Ai! Nossa! Gente, o que tá vendo aqui? Ele tá perturbado! Puta que pariu! O Colono bateu no Souza. Eu me foda! Desgraçado, mano. O Colono bateu no Souza e o Thiago se vingou. O que aconteceu aqui? Ai, Bodão! E o Bodão! E o Bodão? Desgraçado, cara! Eu não vi se tava virando, velho. Caralho, Bodão. Bodô, filho. Pode tomar lá. Ai, eu peguei a conta. Vai tomar no... Caralho! Fiquei desx, mas é muito difícil. Nossa senhora. É difícil até sem fazer. É o ângulo. É o ângulo. Que difícil. Vai tartaruga aí? Ai, meu Deus. Quase que eu saí da pista de maluco, mano. Meu Deus. Não faz, não faz. Não, mas não pode empinar o carro com foguete, ele falou. Eu ia tentar. Não pode. Tiago, meu Deus. Ainda não chegou. Vocês vão ter que me montar. Ainda não, mas vai chegar. Me empurra, me empurra, me empurra. Vamos, Thiago. Montei de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vai, Thiago. Ai, ai. Caraca, quase que eu peguei um atalho aqui que nem existe. Passa, passa agora. Não! Era por baixo ou por cima? Meu Deus. Ai, me fugi. Tem atalho? Tem atalho? Me deu bem. Caralho, toma, toma. Que jogada, que lindo, que maravilhoso. Caralho, filho. Hoje o cara tá o rei dos Tuntintons, vagabundo. Não tem como. Quando vocês viram meter quatro Tuntintons numa noite? O que tinha que fazer ali, Thiago? Tá maluco, vagabundo. Esse tem turbo, hein? Ah, tá lá. Ah, o carro não... Mano, o carro não fica mais. Pronto. O cara mexe. Fica, fica, só que você tem habilidade. Meu carro não sabe, Thiago. Ai, desculpa, seu velho. É, não dá, não dá. Não dá lindeza. Meu Deus, ali é hard, velho. Esses obstáculos. É o B, é o B. O que que eu tô tentando, velho? Puta que pariu, velho. Porque foi a luz. O baixo deu bom. Eu não consigo subir. Tchelo. Ai, 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 ai. 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 Não conseguia subir. É, a neve fodeu, velho. Como que subiu mais pra cima? Vai pra cima. Joga pra cima. Aham, aham. É, mas eu descolei. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Isso é bom, é devagar, dá pra controlar melhor. Não passa mal, né? Só falta um temposso na batera. Ah, cara, que zoado, mano. O que que não pode fazer mesmo? É, cara, eu me fodi. Não pode empinar. Empinar. Eu acho que é um minuto atrás. Sobe. Empinde, rebale. O avião não pode empinar, batera. É que é pra cair na caçapa aqui, ó. Caramba, não tem força, cara. Ai, esse avião é muito clássico, velho. Ai, 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 ai. Não vou usar ainda. Ai, caralho. Motorzinho de fusca. A batera tá no drift aí? Tava. Meio descontrolado. Descontrolei. Ai. Ai, eu tentei usar o boost, mas ele é muito forte, cara. Esse carro é perigoso. A batera usou o boost pra tomar. Exato. É que eu perdi o controle ali, cara. Você não pode usar na curva, batera. Ficou de xeretera. É, mas não foi na curva. Foi pra tentar. Se tivesse dado certo, teria sido bonito. Mas como não deu... Aí foi feio. Foi feio. Foi feio. Boa corrida. Eu realmente não lembrava disso aqui, hein. Pelo amor de Deus. Pra mim é inédito. Eu também não lembrava não. Eu também. Boa corrida mesmo. Aqui também, ó. 2018. Vai dar 6 anos. Vocês tem noção que janeiro de 2018 vai dar 6 anos já? Que a gente correu isso aqui. Pariu, velho. Pariu, cara. Impressionante. Parei no ar. Nem sei se eu já jogava com vocês. Eu tava lá assistindo. Acho que não. Como que ativa o negócio? É o... Buzina. Ué, eu cliquei, não foi? 2018 daqui era eu batera e o colono só, eu acho. Caralho. Só tem uns Nutella agora, brother. Só uns Nutella. São os que não sabem fazer futebol! Nossa, mas eu tô a Xuxa, vagabundo. Eu falo... Por que que o pessoal fala? Ah, não? Que isso, cara? O carro não para, velho. Tô igual no bão, brother. Mas é Nutella, né, batera? Meu Deus do céu. E depois... Por que que é essa associação, entendeu? É que é docinho. É bolinho. É bolinho. É gostoso. Ai, ai, ai. É cremoso. É cremoso, gostoso. Entendeu? Mas por que? Mas então... Mas o que que tem a ver, entendeu? Ai, aqui é por cima? Não, eu não sei por onde é aqui, bodão. É pra baixo, é pra baixo. É pra baixo. Era por baixo mesmo. Tem que descer. É por baixo, tô falando. Ah, então eu só meti um futebol... Ah, mas eu falo que eu sei que é o certo e faço errado. Ué, cara, pera, pera. Tem que pular um... Sei lá. Hã? Alguém viu aquilo ali? Escondido? Alguém viu uma coisa escondida ali já? Muito achado. Pariu, velho. Eu achei que eu fosse escondido, mas é porque eu sou uma mula. Que pariu, cara. Nossa, eu tô muito longe de vocês. Ai, mano, eu não consigo sair certo aqui. Eu só me foda. Olha que cagada, cara. Eu também não consigo mais, Souza. Eu acertei a primeira vez, agora eu só tô errando. Ah, mas tipo, eu tô tendo que voltar lá atrás? Ah, errei duas vezes já. Caralho, eu não sabia que dava pra errar aqui não, se for por cima da merda. Ah, dá, dá pra errar, dá pra errar. Confia que dá. Que pica, filho. É, mas é que é só, tipo, não descer muito, tá vendo? Olha que burrice, cara. Olha aí. Meu Deus do céu, cara. Perdi toda vantagem. Quero fazer brilha até no avião. O Batota queria estar agora no Black Desert. Não, não queria não. Agora eu não queria nada. Só é? Não queria não. Não, agora não. O Souza ia me chamar o Batota. Verdade. Eu ia embora. Ih, agora eu vou bater no arco. Agora eu vou dar no arco. Eu bati. Como que eu explodi, cara? Eu caí de lado. Ah, pelo amor de Deus. Aí acabou minha playlist. Nossa, acabou mesmo. Olha onde eu voltei. Caralho, tu voltou. Legal mesmo. Parece a neblina tá atrapalhando, velho. Cuidado ali pra não derrapar o golbadeiro. Ah, não. Eu vou bater de novo? Não. Graças. Agora eu fiz um chuá. Um quê? Chuá? Chuá. Chuá, chuá. Gostoso. Ah, ele sabe sim. Ele assistia o podcast de basquete do set. Ai, toi, 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 toi. Eu não assistia. Nossa senhora, vagabundo. Não perco mais. Caralho. Ele não falou nada, não falou mais também. É, não falou nada, viu. Aí é foda. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem com a gente. Foda, foda. Falei nada. Tava com a boca costurada aqui. Pode ir perdendo, voltando, não jogando a próxima, não escolhendo a porra do carro. Quê? Deixa o puto agora esse moleque. Cara, essa nebrina tá atrapalhando de verdade, cara. Foda se tá arrumado. Fala o núcle do Sousa. Ó, chat, presta atenção no speed alto que eu vou pegar aqui e fazer essa manobra. Puta que pariu. Deixa eu ver essa tela. Eu vou tomar início aí, eu vou tomar início aí. Puta que pariu, meu irmão. É, eu já tomei um monte de xereca ali atrás. Jambrolha, jambrolha, louconete. Dá pra fazer a tabelinha. Jambrolha, filho. Jambrolha. Eu não chego nem fudendo, velho. Ficou de xerenete. Pior é que eu errei pra caralho, meu irmão. Nossa, errei muito, mano. Eu errei ali numa parte ali, cara. Ele gosta de enfeitar a merda que ele faz, né? Gostou? Adorei. Ah, não toma o INC, tá bom. Será? Vai com o INC. Não, to logo atrás de tu. Não, to logo atrás de tu. Não sei por que eu tinha, só. Era só apertar um botão, velho. Colô, não tomou o INC. Era peixe todo. Tomou o INC. Ah, que massa, cara. Ficou de xerenete. Ficou de xerenete. Mas eu foi divertido, tá? Eu gostei, eu me diverti bastante. Tá chovendo aqui. Tô fechando de não. Tá chovendo. Tá chovendo aí. Quem é que não se divertiu? O Bodão. Quem não se divertiu? O Bodão? O Bodão é que não fala não se diverte. Fique quieto. Ah, o Bodão me derruba da pista e fica em primeiro. O Bodão, pode esperar. Sua hora vai aguardar. Fique de propósito. Ah, é? Ah, é? É. Mano. Vou ficar boladão. É uma pipa, é uma pipa. Pode ser aquele cavalo também. Uma pipa? Não é um cavalo. Caralho, é aquele pau de cavalo. Pau de cavalo, tá ligado? Pau de cavalo. É o marginal com menos 20 minutos. É aquele brinquedo. Ah, cavalo de pau. Cavalo de pau. Não. Ah, não, não. Pau de cavalo mesmo. Não. O cavalinho de pau é... O cavalo de pau é... O cavalo de pau é... Não, não, não. Então é cavalo de pau. Não, mas cavalo de pau é duas coisas, cara. Não. É porque... Cavalinho de pau. Aquele cavalinho de pau, tá ligado. Mas também pode ser outra coisa. Eu toquei todas, velho. O Batera resolveu o nosso problema. Tocou todas. Tocou todas no cavalo de pau, Batera. Não. O Zig Zag do Zagalo, mais conhecido como a arte raiachal de zig-zaguear o oponente. Quem vai escolher? Eu vou escolher, pode escolher. Bodão. Nossa, agora... Eu falei um antes. Só tem super. Uhum. Azar. Achei que não ia ser tão disputado. Também não. Bodão, me explica uma coisa, Bodão. Ai, Bodão, nossa. Por que que tu chama Bodão? É por causa do bode grande? Não, porque eu e ele somos retradados. Caramba, ofendeu o bode de graça. Tigon, né? Tigon. 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 Você nunca viu os bods lá que ficam escalando lá as montanhas? Que isso? Aquilo é o bode escalador. Que isso? Bode dos Alpes. Isso daí é alguém cagando, velho. Bode é alguém cagando, velho. Ele faz, cara. Não. Hãããããããããã. Nããããããããããã. Faz o bode aí. E quando o Kai sai rolando igualzinho. É, quando o Kai é triste. Eu nunca vi o bode que cai. Eu também não. Que lado é? Não vale a pena. É bem triste. Se tu escolheu esse carro ruim mesmo, cara. Mas parte da natureza, entendeu? Vai fazer o quê? Esse carro não é ruim, não. Esse carro é ruim, esse carro é bom. subir lá. Caralho, eu não sou saco de pancada. Ah, eles caem na montanha, não é tipo assim, andando na rua. Não, não, não. Tá lá na montanha, lá, e do nada rola pra baixo. Aí morrem. É porque eles sabem o que é em perigo. É. E tem atalho, tem atalho. É quase uma parede. Tem roubo. Ayashi, não é hora. Não tô fazendo nada, filho. Tô respeitando a bunda. Não é hora. Não é hora de pular. Meu Deus, tô muito rápido! Meu Deus, a árvore me segurou, mano. Senão eu tava lá em Nárnia. Quase que foi um futebol bonito ali, mas não foi. Puta que pariu! Isso que eu reache em imunidade hoje. Ele tem ainda. Acidentes acontecem com... Só atravessou minha frente. Ai, vou dar, vou dar, vou dar. Eu tô lembrado dessa pista. Caralho, é um zigue-zague desvagá-lo. Caralho, pista complexa. Esse carro não é dos melhores pra isso. Ah, até que ele é bonzinho, pô. Ah, até agora eu tive problemas por causa dele. Eu não gostei da curva dele, tá ligado? Meu Deus, dá bem que tem dois checkpoints. Batota! Nossa senhora! Nossa senhora! Ah, eu fui pela esquerda, gente. É, Hayashi aí... Vai dar Kru Kru. Não, mas vai dar Kru Kru. Ah, não, vai dar... Ah, lembrei dessa corrida. Essa eu lembrei. Esses Kru Kru eu lembrei. Se eu não me engano, eu trombei com o Lichten nisso e ele surpou. Que lado vocês foram? Esquerda ou direita? Direito. Vocês fizeram a mão na mão na mão na parte, né? Ui, curva gostosa, mané. Aqui, Bodão. Era pra eu ter feito isso, chat? Era isso? Isso tava certo? Será? Facada! Nossa! Ah, não. Se fodeu! Ah, não, meu Deus. Ah, velho. Que que se fodeu? Cuidar na bunda do Bodão me fudir, mané. Se fodeu sozinho, velho. Hum, velho. Eu fudeu sozinho, velho. Ah, zaro. Eu lembro dessa pista. A pista das pedras. A pista do Avatar. Vada, 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 vada. Das pedras voadoras. Ah, é do Avatar. Nossa, mano. Ah, foi de pé. Tinha um tcherelo contra a mão ali, caras. Meu Deus do céu. Porque eu tcherelo todo mundo fez nada, tcherelo. Ah, eu vou cair no buraco. Nem fudendo. Olha qual... Não pegou, não peguei, não peguei. Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, não peguei. Eu também caí no buraco. Bodão, cê pegou o negócio, o check point. Eu não peguei. Ih, Bodão, perdi também. Nossa, liga luz alta. Ai, foi mal. Caralho, o Thiago Hodge tá entre nós ainda? Bora. Ai, caralho. O Thiago Hodge tá aí, putaço. Eu tava fudido. Esqueci até a tonalidade da voz dele. É azul. Já falei isso. Ah, eu esqueci. É porque eu esqueci, entendeu? Uma folha amarela. Não me dá na bunda, por favor. Vou tentar. Ah, não tô nem acelerando. Tô deixando o vácuo me levar. Essa aqui eu vou ficar de xereca. Ai, Bodão. Eu também. Eu vou ficar muito xerecudo nessa aqui. Bora, 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 bora. Iiii. Ai, perdoa. Eu freiei muito, cara. Eu tentei frear. Você me solou pra caralho. Nossa, queria roubar aqui. Não dá. Fiquei pintando ali. Fiquei pintando ali. Fiquei pintando ali. Fiquei pintando ali. A gente vai ter a 6 e adianta que tá cheio de bug. Papo reto. A gente vai queimou quais a lua esse. Bodão. Aventa, a 30 frames. Ele vai ser preso pra ser aqui, Bodão. O hack vai ser... Pegou perpétuo. Não. É o Bodão. Calado, querido. Tem que se fuder. Você viu e o cara que vazou toda o Wolverine, enfim. Ele vazou e some aqui toda, mano. Ai. Ele vazou tipo... Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Mas já pegaram ele já? Meu Deus do céu. Ele vazou até o próximo Homem-Aranha, velho. Até 2030. Porra. Cara, ele vazou tipo as art concepts, tá ligado? Mas sabia que esse bagulho de vazamento é muito antigo, né? Os caras fazem isso faz muito tempo. Não, o Homem-Aranha dá pra jogar no PC, velho. Meu Deus. Quer dizer, não é foda, mano. Os caras fazem isso desde quando lançou o Xbox, cara. O primeiro Xbox, o cara fica vazando as paradas, tipo... Esse tipo de hacker que faz essas merda. É, porque tipo... Cara, e vocês sabiam que muito disso, cara, é porque funcionário usa a senha fraca, tá ligado? É, ou às vezes também, ô, batera. Porque a galera vaza o código fonte do game, velho. Tá ligado? Tá ligado? Pra ele ter acesso ao código fonte, ele tem que... Você viu que o do GTA, o cara acessou pelo Wi-Fi do hotel, velho. Cara, o moleque é muito bom, velho. Não peguei, não peguei o checkpoint. Se ele não tivesse esses pensamentos ruins, que o moleque era ruim, entendeu? Caralho. Por isso que tá preso até... Se o moleque não tivesse esse pensamento ruim, esse moleque podia ser... Ou se o Deve usasse Kaspersky na bateria. Ele podia ser um gênio, pô. É, também. Nossa, aí é o AD. VPN, exato. O Edge duplo aí, mano. VPN, mentira. O moleque tem muito conhecimento, cara. Inacreditável o que o moleque usava pra fazer merda. Cara, mas ó, tem uma história que era do Xbox, lá do primeiro. E... Ficou de tchereco. Caralho, eu errei pra caralho de novo, cara. Tinha um Xbox de desenvolvimento, tá ligado? E aí uns caras, na época, acharam tipo um no lixo, cara. Nossa. Acharam um desse no lixo e aí, tipo, lá tinha acesso. Tudo que era jogo que ia desenvolver e desenvolver. Meu Deus. Ah, mas aí os caras são muito animais, velho. Os caras deram um Xbox desse na mão de um hacker, mano. Daí fudeu, tá ligado? É. Mas, mano, dá pra ver toda a gameplay e como que o jogo vai ser do Wolverine. É, isso pra empresa deve ser muito frustrante, velho. Na moral. Seis falando isso e lembrou que o Thiago Agnes não falou a corrida inteira, mano. Ah, ele já nunca fala, né? Eu tava comentando tudo. Tudo? Eu tava tudo. O cara virou sangrado e comentou tudo. Mas eu tava tudo. Tô fazendo a gameplay e comentando aí ao vivo. Na segunda volta ele falou. Ele tava dando notícias e opiniões. E nem bateram. Os caras iam fazer no próximo Homem-Aranha, tipo, o Aranha Verso do game, tá ligado? É, chega. Chega de multiverso. Eu também acho, velho. Já cansou, já também. O melhor filme de multiverso que tem é o ganhador do Vasco do Game, cara. Dá um curtir aí, dá um curtir. Dá um joinha, dá um joinha aí, por favor, cara. No seu tempo. Ah, não. Fica em paz. Quando você quiser. Quando você quiser liberar a gente aí. Vai logo, filha da puta. Cara, deu dislike ainda. Cara, deu dislike, mano. Que moleque desumilde mesmo. Essa, sei lá, né? É sério. Copa Cristão. É uma folha amarela. Copa Cristão. Cara, isso é um linguado. Linguado? Que que é? Linguado, um peixe. Um peixe, um peixe. É o Dariel lá. Como é que chama o peixe? Já ganhou linguado? Que não tem... Mano. É uma nave, cara. A nave daí a porta tá abrindo tipo a porta da Lamborghini, sabe? Abre meio de lado pra cima, assim. Ah, eu consigo ver. Lamborghini, a matéria entende, filho. Como ele falou, tá falado. Deve ser. Eu não vou nem contestar, mano. Uma simples corrida acrobática em cima. Em cima da prisão, quem vai escolher? Eu vou escolher. Batera. Oh my God. Vamos de... Ente detente. Ah, só tem isso? Não vamos de não. Então vamos de esportivo. 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 Carro, Batera. Pô, o Tcherello não tá afim, eu acho. O que que foi? O Tcherello não está entrando ainda, tu não entrou, velho. Como não? Aqui já entrou. Ah, entrou o gol pra mim, foi só visual. É, é que você não gosta de mim. Não quer jogar? Não quer jogar? Caralho. Isso é novo? Calma, tô escolhendo, porra. Não tá escolhendo, não. Tem um bem bonito ali, ó. Qual carro, Batera? Deve ser horrível. Deve ser muito ruim. Tem um novo aqui, ó. Vamos de SM722. É óbvio que ele pegou o mais bonito. Caralho, Batera. É o carregador de... Caralho, Batera. Que bom gosto, brother. Ó, 80% do preço dele tá na dianteira, ele é a tração traseira, ele deve ser um carro horrível de guiar nessa neve. Mas se é bonito, Batera, aceito. Se é bonito, a gente faz o nosso futebol. Burrito? Burrito é... Burrito? Nunca comer burrito. 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 É o vento na cara, imagina o vento. Nossa senhora. Tem um vídeo do... Tem um vídeo do Jeremy Clarkson correndo com a versão real desse carro. Nossa, liga luz alta. Liga luz alta. Liga luz alta. É um clássico do Youtube. Que ele tá... Só de óculos. Ruim, hein, cara? E daí a boca dele fica... Ah, imagina, né? Só de óculos. Meu Deus, odeia! Nossa! Olha os caras, os caras tudo louco, velho. Caralho, velho. Ou eu desviar, vou eu batir. Era melhor ter desviar. Era melhor ter batido, velho. Era melhor ter batido. Não, o Bodão não fala nada. Pô, pau duro no centro da corrida ali, velho. Não, não fala nada. O Bodão liderou a corrida inteira e não falou uma palavra ainda. Caralho, o Bodão... Corrida começou a 32 segundos. Sem vergonha, cara. Não, moleque. Meu Deus do céu, que agonia esse carro. Gente, vocês não tão ligando a luz alta. Olha como ajuda. Ah, pegou no checkpoint. Achei que não ia pegar. A luz alta dele é baixa. A luz alta dele é péssima. A luz alta dele é baixa. Ó, não, velho. O carro é ruim, né? O carro não é bom, não. Vou fazer a curva, vou fazer a curva. Mas ele é bonito, o Bodão. Isso que importa. Eu fiz errado, o Bodão. Beleza dele. Nossa. Nossa, aqui é o Mercedon. Ai. Meu Deus. Mercedona. Ó, freia Marcio, tá escrito ali, ó. Leia. Freia Marcio. Eu freiei 3km antes. Exagerei. Não era pra frear, não era pra frear. Não era pra frear, não precisava. Não precisava, não precisava. Era só pro Márcio. Ih, acho que vai dar ruim. Você vê que o Márcio não freia desde 2018, né? Ou seja... 15 bateram. É, então. Pois é, mas... É que nessa época não tinha os avisos, né? Acho que não tinha o... Não. Tá tudo com o mundo muito bem, cara. Tô até elogiando, hein? Ai, freia, freia, freia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho. Filho da puta. Quase que eu fiquei de checa, hein? Caralho, o Souza me deu uma sujinha reversa, cara. Muito obrigado, Márcio e o ZMD. Tá pago! Tamo junto, Souza. Pô, até que demorou. O X. É. Demorou. O cara ganha 50 reais pra me foder, mano. Meu Deus. Ai, que delícia. Aqui a gente entrega. Pfff. Pô, eu queria. O que que aconteceu? Ganhar 50 reais pra foder os outros. Mano, deu um único toque no... O colônio não girou pra caralho. Completo. Chupei demais, bodão. Esse carro não é bom pra mim pro toque. Ai, olha o N, velho. Ai, ai, ai. N, o cara me chamou de NPC, velho. Não, não, não. Mas eu bati você porque eu desviei do N. Caralho, chamou de bot. Ah, mano. Ó, tá pago, Souza. Vambora. O cara me chamou. Ah, tô brincando com ti. 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 É... É... Não seja um riacho da vida que leva pro pessoal e se vinga. Não, tá maluco. Aliás, sabe o que fez 10 anos também? Eu fiz a mesma assim. Eu fiz a mesma assim. Tá maluco, eu vingava. Pô, a casa caiu, a panela caiu, fez 10 anos. Sério? Sério? 10 anos, cara. Eu nem ia me vingar, mas foi tão perfeita a oportunidade. Pô, eu te dei a faca e o queijo, querido. É o que? Será que você, na versão bot, seria botox? Eu achava que era 2012, não 13. Botox. Você é bom. É que talvez come... Não, acho que foi 13 mesmo, é. Eu acho que começou um pouco de coisa. Pô, eu tô parando, cara. É, foi instantâneica. Mas tá bem no meio. Nossa, eu tô quase parando. Meu Deus, eu tô parando. Tô do meu lado, né? Tô parado, tô parado, tô descendo, tô descendo. Pedi o que falou. Eu tô direita, eu vou passar. O carro tá muito sujo. Eu vou nem reclamar de jeito que eu tô fazendo x. Ah, velho, o Bodão não fala uma palavra, velho. Adoro, Bodão. Caralho, mano, do nada. O carro é muito ruim, velho. Chei bravo contigo do nada, mano. Não, Thiago, sozinho. Caralho. Não parou de cair o carro. Escorregou, mano. Oh. Ai, meu Deus, tô chegando em mim. Uh, quase que eu bati na antena, puta merda. Caralho, quase que eu bati na antena, puta merda. Ai, ai, não. Pousou. Vai tendo na antena? Não. Mano, não. Mas o carro, só sei lá, velho. Quem tá muito quieto é o Tchelo, velho. É lógico. Porra, desde a primeira corrida da primeira playlist, filho. Tchelo tem que estar quieto em última e em primeira. Não tem essa. Se eu falar, eu não vou mais. Ai, meu Deus, chegou na parte do trânsito aqui, vou me foder muito. Ai, meu Deus. Eu tomei dois NC, velho. Eu já passei um arrombado. Caralho, fiquei muito lento do nada. Exato, chat. Agora é só rescarar. Mas esse carro é muito ruim, Tchelo. Eu sei. Caralho, você tem que fazer os movimentos dele antes do necessário. Ai, eu olhei pra trás. Aqui na rua, por exemplo, ó. Tem mais uma volta. Ele não veio na pedra. Não. Olha esse inpecível, hein. Precisam me virar do bodão ainda. Peguei um vácuo. Tem que adiantar. Não. Toma no meio. Toma no meio. Calma, 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 calma. Ei, ei, ei. Caralho. Quase. Tem que ir com a mão na manha. 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 Não, já tinha agarrado. Na manha. Na manha. Caralho, velho. Fui só escuregando pra fora, escuregando, escuregando. E esse carro é daqueles que se virar a roda ele começa a puxar. É, é esse mesmo. É o Drifter. Meu Deus. Se tocar já era. O que é isso, Tch? Bati naquele poste ali, velho. Ai, tá quase parando. Quase morre. Poxa, eu não queria tomar outro ANC, cara. Que coisa triste. Vamos, carrinho. Nossa senhora do vácuo. Cuidado pra não passar reto aqui. Freadaça. O badão foi, hein. Não, não foi. O badão foi quase, quase. Freie bem. Ai, meu Deus. Fez aí tributar aqui. Aqui é perigoso, cuidado. Pra caralho. Muita hora nessa calma. Eu vou passar o colono aí. Vai passar o colono. Nossa. Ai. Nossa, agora eu... Mano, tinha o fino da antena, vagabundo. Caralho. Eu passei longe que eu peguei o vaco agora. Ai, peguei vaquinho do nada, mané. Quase fiquei de xereca. Ai. Ai. Ai, aqui o Zeny é perigoso. Quase caí, velho. O Zeny é perigosíssimo aqui. Uhuu. Eu cumpri a minha meta, Thiago. Cumpri a tua meta, Thiago. Ai. Ah não, o Zeny. Nossa. Ai. 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 Carro perde, mano. Se girem. Perde, mano. Não consegui pegar mais direito não. Eu vou frear. Aqui eu vou frear nada. Não vou frear nada, Thiago. Mentira. Xeretera. Peguei o vaco no mesmo lugar. Peguei o vaco do Bodão. Xerelo, beija o NPC aí pra mim, ó. Triste. Vai, Xerelo. Beijo o NPC aí pra mim, ó. Vai terminar. Vai terminar, vai terminar. Termina, termina. Tô tranquilo. Caralho. Que bonitinho ele, felizinho que ele terminou. Caralho. Porra. Esse gemido aí do Thiago foi... Mano. Ah. Ah. Deu um arrepio na coluna, velho. Tá de novo o gemido, Thiago. Caralho. Enquanto isso, Gabe Moura tá lá, ó. Jogando Overwatch até agora. Todo mundo. Ele tá lá igual aquele meme do cara lá suando. Não, não. Não vai. Eles não merecem isso. Todo mundo ao mesmo tempo. Caralho. Pra porra, eles não vieram no último GTA, mano. Agradeceram ao Batera por ter abrido mão do vício por um pouquinho pra vir aqui jogar o GTAzinho com a gente. Obrigado, Batera. O Batera abandonou o Deserto Preto pra vir com a gente. Só porque eu pedi também, né? Eu acho que isso queima todo mundo descer na sala e ficar falando lá. Ô, Batera, quando você tá atualizando o servidor lá agora, né, Batera? Não, não, não. É que eu já fiz o que eu tinha pra fazer lá daí. Dei uma... Dei uma... É o Mickey. Vira a cabeça pra esquerda. É um barco à vela. Não tem como. Tu tá forte. Tu tá forte lá. Um barco à vela. Caralho, você tá vendo bastante. Puta que pariu, mano. Eu vejo a Jennifer Lawrence. É. Uau. Eu vejo o Pistolinha, não. Eu vejo o Arnold Schwarzenegger. Elaborei a minha primeira pista acrobática com os carros de Fórmula 1. Espero que curtam. No final da parte invertida, você terá que descer para a esquerda ou para a direita. Quem vai escolher? Vixe. Tinha Fórmula 1 em 2018? Fredox. Pois é. Acho que tinha. Caralho. É, o Fórmula 1 é 2019, cara. Então... Ah, mas então é atualizado. Ele pôde a crescita. Ah, é 100% atualizado. Ele acrescentou essa pista aí, tá ligado? Quem falou mesmo? Foi o Bodão. Eu. Fredox, quer dizer. Bodão. Fredão. Fredão. E o Bodox. Fredão e o Bodox. de... R88. Escolhe logo, cara. R88. Nossa, pior de tudo. Caralho, o Fredox tem o dom de escolher os piores veículos. Os piores veículos, cara. Tem o dom de escolher os ruins. Escolhe até o Ent de X fudeu, agora escolhe o R88. Tem a mão, mano. Tem o dedo podre. Ah, Hayashi, eu preciso fazer uma colocação. A sujinha do Souza, do Marquinhos MD, era para você, Hayashi? Ele mandou Feliz Natal para tu. Eu sei. Ele tomou time-out já. E mandou o PH Pires tomar no cu dele. Pera, você me sujou, você não quer apurrar o Hayashi? Eu estou protegido. Eu não estou entendendo isso. Nossa, mas aí não dá, pô. Não, mas eu me vinguei, então está tudo bem. É, aí ia falar que tem que esperar o cooldown aí, pô. É. Espera o cooldown. É. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que milagre. Eu não gostei, ninguém bateu atrás de mim. Era por baixo. Esqueci da cá, gente. Calma. Chequei, chequei, chequei. Freio. Ai. Apareceu? Que freaka. Ai. 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 Eu tenho que fazer o principal japonês ali. Vamos, Bodão. Vamos, Bodão. Tem um garrado em mim ali. Tá de boa. Ia pra ir pra trás? Ai. Ai. Meu Deus. Você só foi pro meio do... Calma, segura, segura, segura. Segura, segura. Meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? Tem que ir pros lados, pros lados. Ai, tomei na bunda, mano. Quem é que deu na tua bunda, cara? Arrombado, cara. É arrombado que fez isso, brother. Eu nunca errei, eu fico do outro lado. Tô colando. Batera, o que você tá fazendo, batera? Eu errei ali, cara. Parecia que você tava prestes a se suicidar ali. Tava indo pro precipício. Nossa, eu esqueci que era uma roda-garra, mano. Meu Deus, eu sei, cara. Eu errei ali, entendeu? Calma, calma. Aqui tem que ter hora nessa calma. Não tem... Como não quebrou meu bico, eu não sei. Deve ser, né? Tô seguido, velho. Mas, mano, eu acho que não é não, velho. Continua, continua. Continua, continua. Ah, é verdade. Eu panguei, eu panguei, eu panguei. Esqueci que o Fórmula 1 gruda. Gruda. Nossa senhora. Eu já tava na dúvida, eu falei não, não é, não. Gruda, gruda. Mas você não se grudeu ou vai, acha? Não, pior que não. Só te chutei e fiquei. Que bom, né? Que bom. Nossa, eu quase não fui, tá? Panguei, panguei, meu irmão. Quase se não fui, como assim? Porque ele tá em primeiro aí, ele não tem ajudinha, otário. Acho que tá lembrando essa pista aqui. Ai, bati bom cocô. Bati bom cocô. Entreguei o futebol, entreguei o futebol. Foi quase perfeito. A gente não correu isso aqui de moto, cara. É outra, é outra. É outra, mas é tão parecido, cara. Porra, achei que ele virava, mano, né? É, e era de noite na outra lá também. De baseline, mano. Virou o vídeo, eu acho. Mas eu tenho mais uma volta, confia. Caralho, filho. Porra, tava bem na corrida, mano. Porra, porra. Tá lá bem na corrida, tua bota. É, você tá sem boost mesmo, tá na segunda volta. É, isso foi do Fredox, né? Nada a ver. É o quê? Lógico. Caralho, bom. Caralho, bom. Nossa, esse é ruim demais, mano. Se fosse a porra do outro bom, eu tinha virado ali, velho. Agora eu vou passar. O cara quer fazer curva na neve sem tirar o dedo do acelerador. Mas não dá pra defender, é? Ui. Tem razão, pela net. Calma. É só tirar o dedo que faz a curva, você confia. Não bate na bunda, eu vou pela... Não, pior que eu tinha tirado, mas mesmo assim tava tão rápido que eu não deu. Faz a curva, só dá aquela tirada de dedo e soca de novo depois. Isso. Pode pá. Pode ir. Só não deixa de socar. Importante de socar. Só não deixa de socar. É a parte importante de socar depois de novo. Agora eu fiz de boa. Puxi! 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 Ele é da puta! É o carro que eu dei pra cá que se escolheu. É o carro que se escolheu, mano. Ah, na moral. É, a culpa é sua. É. O carro é bom, o carro é bom. Cala a boca. Passe sem bater. 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 ... ... O carro já está aqui, e não falou nada. Não, eu cai errado. Olha o, olha o Márcio! Toma! Caralho, hoje o cara está... ... ... Deu certo. Deu uma facada agora, não tomou uma facada. Ih, eu vi, hein? Caralho, eu vi. O Marcio nem falou nada. Aceitou calado. Caralho. Foi sem querer, mas eu gostei muito. Aham, o Souza aí. Foi sem querer, mas eu gostei, né? Vou te falar a verdade pra vocês. E a ponta não regenera? Ai, vira. Não, esse é só resetar, mano. O Bodão ficou de xeréca. Ele sujou você, Bodão? Ele é sujo. Porra, me fudeu. Não, eu não sujei ninguém, cara. Só sujei o colanete ali sem querer. Ah, vocês se bateram aí, eu bati. Eu comecei a beijar a bunda do Colômbio, ele virou. Eu bati no guardiaio, mas não bati em ninguém. Não, encostei no Bodão. Caralho. Pá! Na parede. Eu acho que alguém não vai jogar a próxima corrida. Que isso? O cara parece uma gaivota, velho. Caralho, uma gaivota mesmo. Arara, sei lá. Márcio, tá putasso, é isso? O que você fez com ele? O que aconteceu? Foi engraçado. Eu comecei a encostar na bunda dele, mano. E do lado, instantaneamente, ele virou pra esquerda muito forte. É, o farro lá não tem dessas, mano. É, foi instantâneo. É, 2024, Tiago Arra é um ótimo ano. É, é, é. Não, esse é o último GTA que eu vou. Ameaças? Tiago Arra. Tiago Arra. No ano que vem não tem GTA. No ano que vem é só DBD. É, um circuito rápido. Clipe Cobra, chat do senhor. Com boas curvas em Del Perrobit. Recomendo um carro bom de curva. Hashtag GTA Eterno. Quem vai escolher? Eu. Eterno, caralho. Vamos de superzada. Tem essa... E tem um drift. Graças a Deus eu não vou escolher essa. Vamos? Super. Vamos drift, bora? Bora, bora, bora. 100% atualizando. Vamos de... Ele vai escolher esse aqui, ó. Porque ele não tem... Sauda, eu não vou escolher um tão bom não, mas eu acho bonito. Torreiro X, ó. Tinha um XAzinho ali, mas eu não ia seguir o padrão da humanidade, tá ligado? Não é dos piores, não. É, não é dos piores. Não, é bom, é bom. Torreiro Xochota. 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 E... Escolhido igreja. Xiu. O carro é muito cocôzinho de guiada. Vai ver. Esse carro é mediano. Ó, Souza, já passou. Para de bater a minha bunda! Meu Deus. Ele pressionou dentro do cano ali. Caralho, filho. Ele tava sendo empurrado com força. Caralho, eu não vi ele já rampei, velho. Logo no começo. Hum, vasto. Ele é rápido. Gosta desse carro. Ele é o mais rápido do jogo, não é? Não, nem de pé. Não? Ah, viajei então. E de longe. E de longe. Nem de pé, nem de longe. É que eu vi um vídeo tutorial ali, em 2018, falou que era o mais rápido, cara. 2018? É o Zenitorno ainda? Em 2018 ele era o mais rápido, certeza. Zenitorno já foi o mais rápido. É o Ader. Caraca, a luz tá roxa? E o X80? É o X80? Não. O X80 pronto. É o qualquer. Eu comprei muitos, eu comprei vários dos mais rápidos na época que eles eram os mais rápidos. Caralho, tá muito roxo, velho. Olha isso. São roxo, corrompado. Tá roxão. Eu travei ali, Fredox. Não, tá sem não, tá todo não. Eu enganchei ali, cara. Eu queria que eu tenha fome curar, mas não deu, velho. Não, relaxa que eu fiz merda, daí o Fredox ia fazer também. Ai, eu tava descontrolado ali. Ele está descontrolado. Tava demais. Quatro voltas de 3. 3 AI. 3 AI. Aliás, o que vocês acham da evolução musical no Brasil, né? Mudou muito. Caralho, o que é isso? Como é que é aquela música? O nosso quadro, cara, tá muito estranho, cara. Eu gosto das da Ana Castela, ó. Evolução, que esse aqui evoluiu, né? Desevoluiu. É, é um pouco. Puta, que pariu, velho. Deu, perdeu, perdeu, perdeu. Nossa, os dois voaram. Caraca, Tum. Os dois pularam. Tumzinho, Tumzinho, Tumzinho. Nossa, de novo eu vou errar aqui, cara, meu Deus. Meu Deus. Eu errei a segunda vez já, cara. Só não dá mole, só não dá mole. Mão, Badão. Não fica pressionado, não. Porque se você der mole, eu estou chegando. Musicalmente. Tem volta. Tem volta. Tem volta. Não, papo. Ele mata. Eu sou uma pessoa bem controlada, na verdade. Deixa eu falar que eu estou bem pertinho. Não, os instrumentistas aí, pô. Estão perdendo a vez. Agora é tudo eletrônico. Tudo... É, hoje em dia tudo... Tudo... Eles não make book. O pai é rápido. Tudo fica... Eletrônico. Não sendo a música. O pai é tão muito rápido mesmo, ai. Até a voz. Tá vindo a ziar aí, filho. Pois é. Daqui a pouco não vai mais existir música, pô. Eu tô cantando nervoso. Os próprios artistas vão botar a voz deles pra cantar. A polêmica do Funko lá, tipo... Eu até postei lá o negócio do Funko lá. Quem tava fazendo o Funko lá, os cara tava hateando, cara. Porque você tá roubando a obra do... É, mano. Caralho, papo reto. Papo reto, cara. O Funko paga direito autoral, não paga? Não, mas IA não tem. O IA é descontrolado, né, cara? Entendeu? É, tipo isso. É, exatamente. Aí gerou todo um movimento lá dos designers criticando e tal. Caralho. Você não viu uns tempos atrás aí que um concurso de obra de arte que ganhou foi uma IA, velho? Pra mal eu não te avisei, mano. Aí eu imaginei que isso fosse acontecer em algum momento, meu. Foi o passo. Agora eu não vou dar o mole. É, porque o bagulho é bom, velho. Não tem o que fazer. Só que não é regulamentado. Esse é o problema, então. O negócio funciona bem pra caralho, cara. Calma, Chachi. Aqui tem uma freada boa pra fazer, ó. Cara, eu acho muito foda você botar um prompt lá e o negócio fazer pra você, velho. Eu acho muito foda, tá vendo? Cara, mas é igual o cinema, né? Que tipo, parou aí porque... Que pariu, velho. Caralho. Caralho. Parai, eu errei pela terceira vez a mesma curva. Mas IAs vão chegar nas lives se eu botar a IA pra fazer. É, não, tá... Não, mas se eu não era pra fazer, né, mas... Vou te mostrar uma manobra, Thiago. Vou te mostrar uma manobra, vou tentar fazer. Eu vou fazer na sua frente. O problema é a IA que faz lives. Algumas, na verdade. O cara integrou o chat com a IA, daí o que o chat falava, aparecia na live lá, desenhava, sabe? Caralho. É, daí deu treta, né? Porque o que que o chat... O que que você acha que o chat falava? É, vai falar coisas profanas. Pois é, mano, eu parei no mesmo lugar. Minha piroca dentro do streamer. Ai, foi mal. É, tipo, coisas do Nino. Nossa, alguém... Caralho, como... Caralho, foi um acelerador. Cara, eu não aguento mais a aula no mesmo lugar. Tá roxo mesmo agora. Muito. Treia. Caralho. Obrigada. Coisa. Você vai ter de uma puta. I, cara... O problema é que, acho que não tem como regulamentar, cara. Não sei se vai dar tempo. Acho que vão fazer merda, daí vão ter que processar, sabe? Você não viu o Bruce Willis, lá que ele falou que já liberou a voz dele e tudo mais? Ele vendeu o... Ah, ele vai ganhar a coisa. Ah, ele vai ganhar a coisa. Ele se vendeu. Vendeu. É o caso do Bruce Willis. Eu aceito pra caralho! O cara... É, porque ele tá mal, né? Cara, ele tá muito doente, né? Ele tá doente, ele não pode mais atuar. No caso dele, eu aceito para um caralho, velho. É, uma forma de manter ele vivo ali, lembrado e tal. Isso, manter a arte dele viva. Exato. Vai tomar, porra! No caso do Bruce Willis, eu não me importo. Ainda mais porque ele vendeu, né? Ele tá ganhando também, né? Ele não morreu e pegaram sem... É, mas, porra... Vai dar muita merda ainda. Vai. Ai, cara, eu quero ver isso daí, fi. Batindo duro, mano. Sabe o... Eu quero ver, não. Eu não quero ver isso daí, sabe aonde? Batera. O que é? Eleições. Eleições? Essas últimas... Imagina, imagina, tipo assim. As próximas aí, o cara vai, coloca uma IA do cara, sei lá, falando uma asneira. Aí, porra... Caralho, mano. Tá falando de fake news. Tá falando de fake news. É, geral, fake news. É, mas tô falando aí, tu coloca a voz do cara falando uma merda. Ah, cês não viram do Galvão lá? Do Galvão foi isso? Sim, deu merda pra caralho, mano. Nossa, sim. Ele ficou putaço. Ele ficou putaço, é, cara. Razão vai, colocou. É, mas é com razão, né? É, lógico, pô. Tá maluco. É, porque os desamisados não sabem, né, cara? Exato, aí bota ele falando uma merda ali, caralho, o Galvão virou um velho safado. É. Safado. A gente tira a reputação dele. É, isso aí é embaçado, né? Eu vou terminar com... Talvez eu ainda consiga pegar uma posição de um burrão aqui, ó. Um burrão aqui, ó. Nossa, eu fui muito mal nessa playlist, nessa corrida. Cala a boca. Cala a boca. Não tem pressão? Passou, não? Meu Deus, cara. Ele me fechou, esse velho. Eu passei ele ainda, eu acho. É lógico que passou, ele me deixou em cima do... Sabe a ponte que tava em cima? Sabe a ponte que tava em cima? Ele me fez bater na ponte, velho. Ah, meu Deus do céu. Lei do último checkpoint aceita. Urto um Credence, batera. Oi? Urto um Credence. Urto. Ele tem uma música muito boa. Conhece a música do Credence, que chama Guilherme? Amor reto? É, Guilherme! Essa é muito boa. Essa é boa. Batera. Oi. Você curte... Galinha pintadinha? Não gosto da galinha pintadinha. Cífico. Não é da minha Apple. É o Mickey. Acrobacia montanhosa. Caralho, é o... Mickey. É o Mickey. É o Mickey. É o Mickey que tem que falar. Qualquer coisa, além de Mickey, eu não... no Tik Tok, né? Mas, será que ele tirou? Não vai poder usar, não. Tem várias coisas. Você já viu uns caras fazendo lá o bagulho do Morgan Freeman lá, mostrando? Caralho, isso daí é o último bombão. Aquele lá é assustador, velho. O Bongo foi o primeiro bomb que saiu. O Bongo foi o primeiro bomb que saiu. É foda mesmo, hein? Aquele do Morgan Freeman é ridículo. O Rayohana é maravilhoso. O Rayohana é bom. O Rayohana. Cara, vocês viram o... De volta pro futuro com o... O Rayohana. O Rayohana. Não tá vendo o desenho da porta? O Tony Stark com o Tom Holland? O Rayohana. O Rayohana da cara do Júlio. Cara, depois digita. É de volta pro futuro, Robert. Cara, quando eu vi, eu achei que tinham refilmado, cara. É, isso aí é doido mesmo. Corrida com espirais, jumps e um automático. Hashtag CDP, CDP criado em outubro de 2017. Quem vai escolher? Olha aí, ó. Eu vou escolher. Caralho, mano. Não escolhi as avenidas. O Ano já escolheu. Caralho, não era nem nascido nessa época. Não escolhi as avenidas não, só tem super. Nem eu, filho. Tava nem pensando em nascer. T20 ou Osiris, cadê? T20, T20, nossa. T20, T20, T20. Ele ia falar do braço dele, que ele tá na academia, cara. Eu ia falar do meu dedo aqui, que eu tô com o controle. E você fechou a porta da geladeira nele? Ah, tá. É, não. É o calinho que criou. Ah, pode pá. Aliás, fechou a porta da geladeira. Olha, eu tô agressivo, finalmente. Liga luz alta, hein. Ó, estávão em nossos corações. Eu não vou frear. Não vou frear. Não vou frear. Não vou frear também. Não vou frear. Não precisa frear. Não precisa frear. Não vou frear. Não vou frear. Não vou frear. Não vou frear. Demissão, hein. Demissão, hein. Demissão, hein. Não, eu não tenho nada pra te frear. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ah, dá pra lá. Tudo bem, melhor. Só eu que me fudir, mano. Mas se fuder, Tiago? Puta que pariu, cara. Tiago causou demais, né? Por que que de repente eu não acredito nisso? Falta IA do quê agora? O que que não tem ainda? Meu Deus. Está tudo bem entre nós. Eu já tinha te rodado, queridão. Eu acho que você não teve oportunidade. E criar sonhos. Não, não tentei nenhum, mano. E criar sonhos. Não, não, mas é que live, de fazer live, o personagem fazer live IA não tem, né? É, o Bodão ficou de xeré. Já tem, pô. Já de você botar um... Tem. Tem, é assim, é VTuber, mas tem. É, VTuber, é, exato. Pô, já vi esse de coma IA, o cara está falando. Você já vira do Bob Esponja, mano? Você já viram do Bob Esponja que gera episódios do Bob Esponja? Por que você está de sacanagem? Sério? Não, é episódio zero, tem uns bonequinhos. Caralho, papo reto. Estou reto? Estou certo? Vambora, vamos. Papo reto. Caraca, olha. Juntinho, juntinho. Ih, vou te foder um pouco. O Benito, ué. Ele ficou, tá? Eu dei uma quicadinha, eu dei uma quicadinha. Eu dei uma quicada errada. Puta, eu desisto, cara. Eu desisto, cara. Nossa, se a gente tivesse aparelho, eu tinha ido. Eu dei uma quicadinha, eu dei uma quicadinha, eu dei uma quicadinha. Não, era uma, foi uma só, né? Ah, fudeu aqui, fudeu aqui. Não, não, eu desacelerei, deu acelerei. Embreadinha. Ó, aqui, cuidado. Essa daqui eu tomei inicente. Cuidado de habilidade. Liguei a luz alta, finge que é essa. Tomou no cu essa aí, meu? Tomei, só que esse carro é um monstro, cara. Do nada, o meu cu. Esse carro é um monstro. Pera, eu tô do lado certo. A gente é bom pra caralho. Ah, foi o Souza, foi o Souza. Foi o Thiago, velho. Ah, o Thiago. Caralho, Thiago. Fala isso lá, eu tomei no cu. Toque-se. No começo? Fala. É. Fala essa frase pra mim, ó. O original não se desoriginaliza e nunca se desoriginalizará. Tá na primeira volta, você pode encher a porra do meu saco na segunda, Thiago. O original não desoriginalizará. Obrigado, Rafael, Thiago. Acertou. Isso vai passar todo mundo. Muito bom, ele. Acertado e será, velho. Essa adicção não é boa não, né, Franks? Mano, eu nem sei nem falar em português. Eu vou frear não, eu vou frear não. Eu vou frear não. Relaxa agora, tá tudo certo. Eu também não vou atacar, brincadeira. Nossa, quase. Ah, eu fui. Abraço. Meu Deus, meu Deus. Fui. Meu Deus. Cala, tô vivo, tô vivo. Não, não, não. Cara, eu bati na árvore, mas não capotei, cara. Agora pode encher no saco. Thiago, fala pra mim. O original não se desoriginaliza e nunca se desoriginalizará. Se errar, vai tomar sujinho. O original não se desoriginalizará. Errou. Roda ele, roda ele. Aranha, arranha, arranha. Aranha, arranha, arranha. Aranha, arranha, arranha. Aranha, arranha, arranha. O cara tá liberando. Aranha. Fala pra mentir, arealo. A chacha na chucha, na chacha, no chão. O da chucha é o mais difícil. Ih, caiu sozinho. Caralho. Ficou sal no nariz. Caralho. Ficou sal no nariz. Não, mas não sabe coçar com o controle. Caralho, é pior que o moleque sumiu daqui mesmo. Tá, velho, é outra volta, não vou recuperar mais. Ah, olha isso aqui. Tomando o cu, pau. Eita, bonito. Ele não gruda tanto, você tem que dar uma ajeitadinha. Aranha, arranha, arranha. Ai. Aranha, arranha, 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 arranha. Aranha, arranha, 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 arranha. Aranha, arranha, 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 arranha. O rato, o rato riu, a roupa do rei de Roma, 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 Roma. Não, esse é fácil, porque não é trava-língua, porque você não usa a língua nesse. Ah, entendi. Ih, tá dizendo que não sabe usar a língua, Bodão. Eu não falei nada. Bodão. Sobeu o Bodão. O Bodão nem ficava na conversa. Era pro Fredão, não pro Bodox. É verdade. Fiquei tão em choque até cair. Porra, fiquei de xeré-bebel, mano. O Japa, me dê um beijinho assim, ó. Pô, você que me deu um beijinho ali, né. O beijinho do quarto lugar. Foi um jogo de ombro, na verdade. Um beijinho pra filha e pra vovó. Acabou minha playlist agora. Não posso esquecer da minha aguinha, pô, tá? Quem que tá em primeiro aqui na frente? Eu. O suja Ayashi, o suja Ayashi. Cuidado com ele, hein, Batoata. O Ayashi? O suja Ayashi. Cuidado com ele. É, o histórico, o histórico num... Que histórico, Batera. É, o seu. Ah, tá bom. Você não chega perto de mim aqui, hein. Caralho, chegou todo mundo. Vai dar ruim aqui, Tiago. Ah, não. Nesse pulo, chegou todo mundo. Meu Deus. Chegando lá também, Chate. Você assou todo mundo. Ai, não perde, não perde. Mas eu peguei um pouquinho de vácuo no ar. Tomando o cu. Apenas não tomamos o... O Not Complete Edge. É sério que eu tomo a MC, velho? Not Complete Edge. Fala pra mim, Tielo. É sério? O original não se desoriginaliza, nunca se desoriginalizará. O original não se desoriginaliza, vai se fuder, cara. Eu nunca se desoriginaliza. Como é que é aquela do Pinto? Fala a do Pinto aí, Hayashi. É mafagafos, bô. Esse é foda. Pinto também. Embaixo da pia tem... O Ninho de mafagafinho, cherset mafagafagos. E se misturou o do Pinto com o da Xuxa? Aí fica o filho do Pinto, se chama Xuxa, é a filha da Xaxa que pegou o Pinto. Se misturar o Pinto com a Xuxa, dá a Sasha. É verdade. Caralho, pá, morrendo. É, né? Cara, foi literalmente o que aconteceu. Mas a Xuxa podia ter colorado. Seirou o Pinto e a Xuxa e a Sasha. Não precisa ser Sasha, né? Não precisa ser Sasha. Podia ser Sasha. Não precisa ser Sasha. Não precisa ser Sasha. Não precisa ser Sasha, né? Podia ser a Sasha. A Sasha. Pô, fazia todo sentido. Ai, caralho, que pica. Ai, que doideira. Mas ela não tem cu. Olha o Pinto aí, ó. Não, é uma tesoura. Eu vejo mais uma tesoura. Ah, é perfeito uma tesoura. Uma injeção de... Não, é a injeção... É uma tesoura que cortou um bagulho com cola e ficou grudado. É a anestesia de dentista. Anestesia de dentista, demais. Já ambrou, olhou o papo. Já ambrou, olhou o papo. Eu fico com a anestesia de dentista. Mas é que tem até o bagulhinho ali da tesoura, sabe? Que faz a conexão ali. Caralho, o papo reto. Cada um... Última corrida do ano. É isso. Última corrida do ano. Todo mundo na elegância, sem sujinhas. Um corrida de muitos encontros e desencontros. Marcou a décima playlist. Principalmente pelos seus cruzamentos da morte. Criada em 6 de outubro de 2017. Quem vai escolher? Eu escolho. Eu achei sacanagem de não olhar o Team DPP. O Thiago falou antes. O Thiago falou antes. O Thiago falou antes. Mas o que importa é o que conta pra mim. Pra mim foi antes de eu, gente. Ele já escolheu. Olha lá, o ditador, ó. Ele já escolheu. Ele nem pode escolher de novo. Claro que não. É, tem 8. São 7 corridas. Só tem off-road, filho. Ele vai escolher de Rafael. Um não vai escolher. Um não vai escolher. Tem novo, hein. Calma, ele vai escolher. Ele vai escolher. Ele vai escolher. É. Draugur. Olha lá. Draugur. Draugur. Lembra do Draugur? É o Draugur do Valheim. Já tem, já tá marcado, hein. Janeiro, Fevereiro e Março. Cada mês tem um jogo survival novo pra jogar. Janeiro, Fevereiro e Março. Aquele abraço. Fevereiro e Março. Janeiro, Fevereiro e Março. Eu não peguei, né? Só 2 mil vinte e Março. Dois de carro errada. Trinta no Doritos, chat. Para Brindex Redux. Só tinha 3 edições. Cara, é que eu tava vendo um negócio aqui. Pegou o carro errado? Peguei. Eu vou fuder uns 3 agora. Porra, Neapracto. Fudeu uns 3 agora. Porra. Que isso? Não é a última pista do ano? Ele se fudeu, galera. Eu fudei. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Sobrou pro Batota, mano. Não tem nada a ver com a história. Eu tava trocando a câmera ainda. Bora, Tchelo. Só vê a gente aqui. Parceira, bora fuder. Vou bater, vou bater. Mas o Freddo que se foge mesmo. Vai fovar. Vai fovar. Achei que vai dar cru cru, hein? Ui. Talvez tenha, meu amigo. Não, mas eles são do lado de lá. Tchau, sei. O Freddo que tá aí. Ah, eu tinha que ter ido pelo outro lado, cara. Meu Deus. Nossa. Vai dar cru cru, a gente vai passar de frente. Tá cruzado? Pô, eu não queria te ultrapassar pra não te fuder e te fudir. Aí é foda. Fudigoso, né? Vai, Bodão. Gostíssimo. Tô tentando. Esse carro não anda? Gostei do Drogur. Só duas voltas? O Drogur faz curva bem. Ele faz curva bem. A última dobra tinha que ser cinco. É lento, por isso que ele faz bem. É bem lento. Curva, hein? O barulho dele é gostoso. É bom mesmo. Faz a mão que a gente vai de frente um pro outro. Faz a mão. Não, mesmo o barulho do... Como que não pegou isso? Ai, caiu ali. Criadorzinho. 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 Ele não tá fazendo a mão. Eu tô no cadinho. Faz a mão. Meu Deus. Vou pro crau, mano. E eu acho que vou montar a baterinha. É, sim, sim. Ai, meu Deus. Se tivesse um pouco mais adiantado, eu ferrei o Fredato. Meu Deus, eu não caí naquele carro. Não caiu como? Se tivesse mais um pouquinho, eu ferrei o Fredato. Esse carro tem um Fredato absurdo. Já caiu. Ih, Márcio. Aquele ali vai todo mundo cair. Ai, Márcio. Que merda, cara. Eu tô com problemas, batera. Eu também. Passei reto ali. Esse aqui tem que ser mais... Ninguém nem falou, pô. Os caras nem pra dar uma guia. Não, 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 não. A gente falou. Caiu aí, amigo. Falou direitamente. Liga a luz alta aí, gente. Carro horrível, cara. Liguei. Tá de manhã. Nossa, eu tô quase parando, Márcio. O farol tá até desligando. Nossa, achei que você bateu ali. Calma que você tá frio. Ih, bateu cru cru aéreo. Bateu cru cru aéreo. Cru cru aéreo. Meu Deus. Eu me fudi muito. Puta merda. Eu acertei os dois, velho. O Royage bateu no cello que bateu em mim. Eu passei dois segundos antes, senão eu cru crava também. Meu Deus do céu. Agora acabou a minha playlist. Agora acabou a playlist. Sai, moleque. Sai, moleque. Vou tentar roubar. Vamos trocar de pista porque eu achei que não ia chegar, mas era mó pertinho. Faz a mão. Era mó pertinho, hein, acho. Fredox tá com carro errado. Trocou errado. Eu tô, cara. Ah, então você mereceu, ó. Ah, é? Pode gerar o Fredox. Ai. Ele vai vir. Vou anotar a placa. Ele vai me matar. Mas que bosta, hein? Não vou. Não sou maldoso. Eu ia ficar de xereca ali, mano. Será mesmo? Porra, mas perigo muito tempo. É que nem primeiro. Suza. Paradaço. Até que a neve não atrapalhou só em alguma esporrita. Ah, mas esse carro ele vai bem na neve. Uh, fizemos merda, Bodão. Ih, foi um pra cada lado. Eu vou pro lado da direita. Exato, se trocamos. Chega logo, Rache. Tô tentando. Você não para de acelerar? Só freia. Freia aí, ô, Bater. Eu? O céu roxo de novo. Pô, mas eu já tô na distância de vácuo, essa porra. O céu tá bonito, mano. Tirei o dedo. Vai, Bodão. Caralho, se eu não churro o dedo daqui, eu acho que vai ficar de xereca. Chegou ainda, vai. Não, não pega vácuo, essa merda, velho. Eu freiei. Olha aqui onde eu tô, não pega vácuo. Agora pegou. Ah, mas eu fui pelo lugar errado. Ai, boa. Nossa, se eu não abre, é GG pra nós dois. Tô chegando, hein. No meio, no meio. Vai, vai, vai. Ai, quase que eu não chego, mano. Vou chupar ele, Bodão. Caraca, tô chutando o batalho. Aqui não me interessa. Aguenta dois, chupando ele. Segurei pra não passar direto. Ah, eles já tão ali, né? Só se fidei daqui. Tá escurecendo, hein. Tá escurecendo. Ligando mais alto. Só o roxo tá morrendo. Aqui tem que dar uma bela de uma freadinha. Ó, as motos. Não, meu Deus, meu Deus, Bodão. Uh, quase. Agora os vagabundos cheiam. Não tem ninguém na contramão agora, não vai ter mais cru cru. Chegamos pra trocar contigo. Foi todo mundo pelo mesmo lado. Pode te dar pro playlist, Sousa. Muito, muito bom. Muito bom. Sai, eu sei que você tentou. Para! Puta, que pariu. Caralho, assassinou mesmo. Caralho, eu ajudei. Eu ajudei indiretamente, cara, mas foi sem querer. Puta, que pariu, mané. Alguém foi de brinde ainda. Entregou a playlist pro Hayashi, como você se sente? Maravilhoso. Cara, ele me gira e quando eu olho ele tá atrás de mim, cara. É muito ruim. Olha lá, outro tiro. Mas é assim. Porra. A chaleira é assim, mané. Vem cá. É a chaleira essa aí. Puta, que pariu, velho. Esse aqui eu não aproveito. É inacreditável. Vou me aproveitar. Cheguei. Aqui dá pra roubar? Dá pra pegar, pular direto ali? Dá ou não rouba aqui? Isso só troca o caminho. É sem fazer batera. Não vale a pena. E ainda vai ficar na contramão, porque ele vai derrubar. Ai, ai, travou. Caralho. Pinhel tinha fora. Ai, ai. Eu devia te derrubar. Saiu, mas não saiu. É, até que tu. É, até que tu. Nossa, eu freio muito agora essa aqui. Tô mesmo, caiu. Tá chovendo ali. Tô chovendo. Tô chovendo. Tô chovendo. Tô chovendo. Ah, ele deve ter caído. Ai, minha bunda. Olha, ele empinou. Freia muito, freia muito, freia muito, freia muito. Desculpa. Ô, Sousa. Ô, Sousa. Te corrigi. Hã? Não fiz nada, cara. Cuidado. Vai montar. Ai, minha bunda. Ai, da frente. Meu Deus do céu, gente. Caralho, véi. Ai, acabou. Acabou tudo. Acabou a vida. Luz alta. Luz alta. Ih, foi meu. Ele deu de boca na rampa em cima da, e quitou, e caiu no cara, coitado. Foi de xerenete. Já Elvis. Na última corrida do ano. Ah não, vai me passar no ar. Me fudi. Puta merda. Oh, os dois me passaram. Vamo, Mozo venceu ainda, cara. Vamo, Mozo. Ai, queria que o colonel estivesse me vendo vencer. Não deu a playlist pro Hayashi. Não deu a playlist pro Hayashi. Não deu a playlist pro Hayashi. Caralho, foi o Recupera Soul, velho. Acho que você tava uns, sei lá. Uns 6, por aí. Acho que cê ainda ganhou. Se for 6... Nossa, se for 6 você vai ganhar por um ponto. Nossa Mas quem me fudeu ali no tubo Que acabou com a minha playlist Batera Caralho, batota Caiu em cima de mim Caiu de lado Fudeu Nada a ver com isso aí não O de names O meuzinho Soniczada Último Sonic do ano Rocket League Sonic Rocket League é o top Nunca joguei Rocket League com vocês Rocket League no Fortnite Mas é isso que eu tô falando Jamais Uma playlist do Xemelinho Com o Mestre Caralho, um ponto Ganhei duas playlists da última do ano Que honra Mais uma não GTA Hoje completa um ano Que eu jogo GTA com os senhores Ué, não era outra semana Caralho Caralho Logo hoje É só um ano Podiam ser três Ah, não Entendi Entendi Essa semana É só um ano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.